Jornal agora é sério, a voz da favela. Dá um gás, negou? Olha só. Quadra poliesportiva coberta, valor 519 mil reais. Olha só, uma obra aí avaliada em 519 mil reais. O início da obra foi no dia 7 de janeiro, o término indefinido. Porém, neste sábado, dia 17 de agosto, alguns funcionários da empresa responsável pela obra da quadra poliesportiva estão trabalhando aqui. Olha só. Olha só. Olha só.